Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Confiança em Guarani É a abertura da 12ª rodada da série B 2021, é isso aí pessoal Vamos com a equipe do Confiança, o Confiança aqui na última rodada Estava perdendo fora de casa, 2x1 para o Havaí E está na 16ª colocação com 9 pontos Encarando a equipe do Guarani, que vem de vitória 1x0 contra o CRB O Guarani é o 5º colocado com 19 pontos, está em busca da sua vaga lá no G4 Já o Confiança não quer terminar esta rodada na zona de rebaixamento É Jogar, se você acompanha aqui no canal Rodrigo e M18 E é isso aí pessoal, e o Confiança já saiu jogando Vamos lá, bala rolando, início de partida por aqui A 12ª rodada, já passaram 12, 11 jogos né, esse é o 12º E o seu time, está bem, está mal, Confiança aí precisando dos pontos Para não correr o risco de terminar na zona de rebaixamento E eu peço a todos, por favor, que deixem aquele like Pela aquela força aqui para o canal, início da 12ª rodada Teremos vários jogos desta rodada da Série B por aqui Vamos ver essa batida de longe Desvia no meio do caminho, prestando confiança, segura a equipe do Guarani Sobrou dentro da área, aí não está valendo nada Mas sabe o que está valendo? É o seu like para você deixar aqui no canal Para dar aquela força aqui para o nosso trabalho Teremos muitos jogos da 12ª rodada por aqui Então deixe seu like se você for novo Seja bem-vindo, se inscreva para não perder os próximos jogos Do Confiança, do Guarani e também dos outros times Para você secar, daquela cornetada Daquela secada, ninguém está disputando ali com Confiança Para quem está brigando lá em cima com o Guarani Confiança que também pode subir E aí muita bola para rolar ainda nessa Série B Estamos apenas no primeiro turno Serginho tocou para Daniel Penha Vem na movimentação, Luciano Jubá Tenta a jogada pela esquerda Pressiona por aqui o Confiança Melhor para a equipe do Guarani Matheus Davó, toca na meia Júlio César Vem na movimentação Gabriel Bidu segurou, protegeu Toca atrás Tenta adiantar a marcação a equipe do Confiança Não consegue fazer ali a interceptação Ali o lançamento lá na frente Tenta ganhar Essa bola sobra aqui para Júlio César Bruno Silva Dividiu, sobrou Essa bola sobra ali para Neto Berola Vem trazendo a equipe do Confiança para o ataque Neto devolveu, Serginho está com ela Pisa na bola, abriu na direita Pintou o cruzamento na medida Corta a zaga no Guarani O Guarani vem conseguindo bons resultados nas últimas partidas Vem de vitória contra o CRB Um confronto direto ali Por uma vaga no G4 Daniel Penha Protege, segura Deu o giro Adianta na frente para a Gemerson Vem avançando bem a equipe do Confiança Na movimentação Ganhou para fazer o primeiro Na trave Que incrível Essa bola não entra Leva as mãos à cabeça O torcedor do Confiança Vem busca do primeiro gol Daniel Penha segurou Tocou para Luciano Juba Ele vai arriscar de longe O desvio Segura Gabriel Mesquita E o tempo vai passando por aqui Já estamos com 37 minutos Da primeira etapa Por enquanto 0x0 É apenas o início da 12ª rodada da Série B 2021 Teremos muitos jogos Tanto da Série B quanto da Série A Então fique ligado Olha o tapa da meia Lindo lance para o primeiro Gol Do Confiança Para abrir o placar por aqui Numa ótima jogada Valeu a insistência Valeu a perseverança É o Confiança vazando o primeiro na partida Vem a pressão na saída de bola Deu certo O tapa na entrada da grande área Aí o Daniel Penha bateu para o gol A bola desviou na zaga E foi parar no cantinho direito Para fazer o primeiro da partida Para abrir o placar por aqui É o Confiança saindo na frente E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Confiança 1 Guarani 0 É vamos ver a postura da equipe Do Guarani Que vai ter que correr atrás do prejuízo Conseguiu ali resistir a pressão Do Confiança Mas no finalzinho desta primeira etapa Não teve jeito E é isso aí galera E a arbitragem aponta final Final de primeiro tempo Por enquanto Confiança 1 Guarani 0 E é isso aí pessoal E o Guarani Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Guarani que vai partir para cima Em busca do resultado Em busca da sua vaga Lá no G4 Dessa série B Olha o Regis Dominou Segurou Tem 3 na marcação Acaba perdendo a bola Bola para ali na sequência Jemerson é lançado Divide o Contales Melhor para a cobertura Da equipe paulista Que vem avançando Bruno Sábio Regis Dominou Segurou Clariou Arriscou de longe Passa com perigo Quase Quase O gol de empate Mas o que não pode passar Com perigo É o seu like Aqui no vídeo Deixa o like aí galera Para dar aquela força Aqui para o canal Lembrando que o Guarani Na próxima rodada Joga em casa Contra o Sampaio Correa Já a equipe do Confiança Joga Fora de casa Contra o Londrina Na terça-feira Os dois jogos Serão na terça-feira Pela décima terceira rodada Olha o lançamento Lá na frente O Guarani Tenta trabalhar essa bola Rodrigo Andrade Domina aqui pela direita Vem avançando Tem Regis pedindo Belo Tapa por Regis Na medida Dentro da área Tenta a sequência do lance Interceptar bem Para ali a marcação Guarani pressiona em cima Rodrigo Andrade Tocou na frente Não conseguiu dar sequência No lance Melhor para a equipe Do Confiança Aí a arbitragem Para tudo E aponta a falta Falta marcada Falta para a equipe Do Confiança Que vai vencendo Por enquanto 1 a 0 Vai sumando 3 pontos fundamentais Confiança vai chegando A 12 pontos Vai superando Remo Cruzeiro E CSA Vai ficando atrás Do Botafogo Olha o perigo Essa bola sobra aqui Para Pablo Diego Ele toca na frente Bruno Sábio Vem avançando Tentou a ligação direta Sai bem para ali O goleirão Rafael Santos Ele levanta a cabeça Procura espaço Faz a ligação direta Ronaldo Alves Ganhou Sobrou Vem trabalhando bem A equipe do Guarani Júlio César Não conseguiu trabalhar Essa bola Melhor para a equipe Do Confiança Daniel Penha Dominou Dividiu Sobrou Rodrigo Andrade Toca para Bruno Sábio Vem na movimentação Fez um 2 Pediu na frente Linda jogada Boogão de empate Para fora Vai para fora Grande chance Na equipe do Guarani Aí a ótima troca de passes O tapa na frente E apenas tiro de meta O Confiança vai se segurando Nesse resultado Vai voltando a vencer Vai conquistando a terceira vitória Nesta Série B Regis Lançou Júlio César Não conseguiu dar sequência No lance Melhor para a equipe Do Confiança Robinho Dominou Clareou Trouxe para a meia Tenta a jogada individual Trava bem para ali Ronaldo Alves Vem trazendo o Guarani Para o ataque O tapa na meia Não conseguiu a sequência Mola volta para o Guarani Que vem trabalhando Regis Vem na movimentação Abertura lá na esquerda Para Júlio César Ele chegou Dominou Cruzou na medida Olha o Guarani Corta a zaga do Confiança Consegue ali fazer a complementação Olha esse contra-ataque do Confiança Neto Berola Vai sair cara a cara da dividida Limpou o goleiro É o golaço Para fora Não Neto Berola Fez tudo Dominou Limpou o goleiro Na hora de tirar um 10 Ele mandar para fora Vai a loucura O torcedor do Confiança Não acredita Vem Gabriel Mesquita Mais abertura lá na direita Buscando o Pablo Diego O Guarani não desiste Vai partir para cima Vai em busca do resultado Tem a movimentação Pablo Diogo Escapou bem Vai pintar o cruzamento dentro da área Nas mãos do Rafael Santos Ele segura Levanta a cabeça Faz o lançamento lá na frente Buscando o Neto Berola O Guarani não desiste Vem em busca do gol de empate Pode ser o último lance Tocou Segurou Fez um 2 Não conseguiu trabalhar essa bola Melhor para a equipe Do Guarani Que recupera no campo de ataque Dentro da área Para o gol de empate Trava bem para ali a marcação Sobrou Olha o Guarani Na trave Mas não está valendo nada Está marcado Impedimento Respira fundo Torcedor do Confiança Fortes emoções Nessa partida Aí pinta na alteração Da equipe da casa Vai sair no Neto Berola Entrando o Lucas Barcelos Vai gastando Os minutos finais O técnico do Confiança E vai acabar o jogo Arbitragem apontou Apenas 2 minutos de acréscimo Já estamos com 91 Pode ser a última chance O Guarani não desiste E a arbitragem aponta Final É isso aí galera Final de partida Confiança 1 Guarani 0 Excelente Resultado para a equipe Do Confiança Vai a 12 pontos Dá uma distanciada Em relação A zona de rebaixamento Mas sabe O que é mais legal Do que a vitória Do Confiança É você se inscrever Aqui no canal Para não perder Os próximos jogos Tanto do Confiança Quanto do Guarani Então se inscreva Seja bem-vindo Sempre temos aqui Os principais jogos Da série B Série A Semana que vem Tem os jogos de volta Da Libertadores E também da Copa Sul-Americana É só decisão Tivemos aí Eurocopa Copa América Agora é a Brasileirão No final do mês Temos a Copa do Brasil Então é isso aí pessoal Um forte abraço Tamo junto Fique ligado por aqui Acompanhe os outros jogos Está aparecendo mais dois jogos Aqui na tela Para você curtir E continuar maratonando As partidas aqui no canal Fechou? Tamo junto Até mais Canal Rodrigo Ios 8 Aqui O melhor time É o seu